Poxa, isso é, tô tão sentadinho, vem calma Tô tão sentadinho, né, gente 5 a 2 É, deu uma travadinha bem na hora aqui, mas foi 5 a 2 É, o Franco fala grosso, hein É, o MAPO também sofre, viu, Marcelo Alexandre Minha voz também não é uma voz Não é muito grossa, não Também tenho, eu sofro desse mesmo mal que o Franco Tenho minha voz fina Então, o Danilson, não sei É muito em cima, cara, pra gente subir pra lá Muito em cima, muito corrido Vocês não estão ligados aí, quando vocês veem uma live Disse nunca, vocês não sabem o sofrimento que é pra gente chegar até a cidade, né Por exemplo, eu vim aqui pra Barreiras, eu saí de casa, era quarta-feira Saí de casa na madrugada de terça-feira Eu saí era três da manhã pra ir pra rodoviária Pegar o ônibus dez horas da manhã pra viajar pra cá Dois dias de viagem Então é muito corrido, né O avião não tá dando mais pra viajar, então Então, felizmente, ou você vai de carro ou vai de ônibus, que a gente fez aqui E a logística fica ruim, né Pra você vir aqui, daqui subir mais pra cima Pra depois voltar pra casa, é difícil Mas é assim mesmo Ó, o Frank jogando com cautela, hein Cinco a A dois Bem matada Quase Bola do Vitinho quase da branca, tá louco Uma chance pro Frank fazer a sexta parada, ó É, que o direito tá pulinho Seis a dois, deu um pulinho aí do Frank pra executar essa bola Achei por isso que eu não erra, aliás, que eu não acerto uma bola Eu não tenho a técnica do pulinho Deu um pulinho ali e executou a bagaça Aí, ó, o Vitinho tem a chance de diminuir aqui a bagaça Puta, mano, a bola do Vitinho deu um pulinho covardemente Esqueceu de passar o X E a bola ali pegou na cagada do Vitinho E o Frank também, que isso, que porcaria de tacada, Frank Aí pega ruim na casa do chapéu, hein Igual o Vitinho pegou ruim ali também O Frank fez a mesma jogada É, voce do carro do ovo, né Era legal o da sardinha O cara fica gritando lá Sardinha grauda É, dez reais cada sardinha Era da hora o carro da sardinha Mas acho que a sardinha aumentou tanto Que sumiu o carro da sardinha e do ovo Bola, o demorava e tinha até briga, né Agora não tem mais Sumiu os caras E o Frank preparou bem ali a bola Vai Fazer a Sétima parada Ah, pelo amor de Deus O Frank tá de brinks com minha cara, né Errando lá A bola reta, meu Deus Agora o Vitinho acho que vai dar um giro de noventa tabela Pá, pá Defesa já calejada aí No mundo da suruca E o Frank quase que segue essa bola Que fina foi essa, voce A defesa do Vitor arriscada Igual Vição Impossível Aquele filme E o Frank vai de tabelinha Dar um tapinha por trás Escorregou a branca ali Da defesa O Vitinho faz a mesma Técnica já conhecida Ele tombe jogado Três bolinhas Deixa Faça a defesa Por o Frank E agora deixa o tiro Essas bolas de tiro Aí o Vitinho é o melhor do Brasile Viu As bolas de tiro aí Ele tem Uma boa pontaria Não sei se executa essa Mas aquilo bate bem, bate Sabe o que eu falei? Ele Errou E aí o Frank Que tem nada a ver com isso Vai fazer a sétima parada Sete a dois Ele zerou Aqui a bagaça Vamos manegona Amém Amém Amém